Fala rapaziada, tá no intervalo agora essa final amaldiçoada da Copa do Brasil, conseguiram colocar na final os dois piores times pra gente torcer, torcer não, torcer é uma palavra muito forte né, pra gente ter aí de repente uma preferência pra ver quem ganha, cara eu não sei velho, eu acho detestável que o Corinthians vence porque é nosso rival histórico, eu acho detestável que o Flamengo vence porque também tá rivalizando em títulos com a gente, qualquer um desses times que vencer essa final vai acabar chegando no Palmeiras em quatro conquistas aí, e fora isso eu tô com um ranço do caramba dessa Copa do Brasil por tudo que aconteceu com o Palmeiras dentro da competição, e aí tem que ouvir o narrador da Globo dizendo, olha o VAR, olha como ele veio pra ajudar, é com o VAR não tem mais erro, tá bom, é isso mesmo, esses caras se fazem de trouxa, impressionante, ó, antes da gente falar aqui do Scarpa, eu queria só te convidar a me seguir no Instagram, é esse endereço aqui, tá, eu tô fazendo bastante conteúdo do Palmeiras lá, e se você me seguir você vai me ajudar muito, e vai participar ali também, das coisas que eu tenho feito, beleza? ó, então eu tô aqui cara, sem saber quem eu prefiro campeão, não prefiro ninguém, eu gostaria que os dois perdessem, acho que não tem como os dois perderem, eu tenho uma leve inclinação a preferir o Flamengo, né, porque o Flamengo pelo menos tem feito um trabalho, né, que rende títulos, um trabalho bom, né, que já não é de hoje, e o Flamengo pelo menos tá longe da gente, né, não é nosso rival histórico, tá rivalizando com o Palmeiras nesse momento, acho que é menos pior o Flamengo do que o Corinthians, e quem tá passando por isso junto com a gente, e que representa muito o nosso pensamento, é o Scarpa, cara, eu tava aqui no Instagram, acabei vendo a publicação dele, ó, se liga, tá aqui no Story, não é essa, é essa aqui, ó, Scarpinha assistindo o jogo, postou o Story aí, ó, dúvida cruel, tipo morrer afogado ou queimado, cê é louco, é mais ou menos assim, como a gente se sente, é, o fato é que depois dos 45 minutos aí, a gente vai ter, depois dos 45 minutos finais, vamos ter encheção de saco, né, presencial aí, se o Corinthians acabar virando, acho improvável, e encheção de saco virtual, caso o Flamengo vença, porque com certeza vão querer falar groselha aí. Bom, rapaziada, é isso, eu quero saber muito da sua opinião sobre essa encruzilhada que a gente tá vivendo nesse momento, deixa aqui nos comentários quem você prefere, quem você acha menos pior que vença essa Copa do Brasil, pra mim, certamente, acredito que seja o Flamengo. Bom, deixa aí nos comentários, tamo junto, um abraço e até a próxima, fim de semana, tem Palmeiras e Havaí, onde interessa pra gente, né, que é o Brasileirão, tamo junto.